o choque térmico em água fria corrente água é em água fria corrente ou tenha tem que ser água gelada qual o tempo dessa água é o seguinte se você fizer em água corrente cara você pode fazer uma corrente seguinte você coloca essa batata em cima de algum de uma peneira e você pega uma água e joga em cima dela aí a mesma hora que você jogou em cima se reutiliza essa água bom porque senão o custo de produção e vira uma coisa exorbitante não vale a pena no final das contas tá bom a mesma água só pra choque térmico posso lavar a batata e pegar a batata e jogar na outra não pode não pelo amor de deus eu já vi uns batateiros possuídos por alguma coisa maligna fazendo isso então pelo amor de jesus cristo não faça isso não tá bom é aí que acontece esse é o processo de trabalhar com água corrente se você não é que eu tenho água mudante vou gastar sem dona em verdade aí é contigo a água de preferência você tiver água gelada melhor tá se você tiver água gelada é muito melhor que você trabalha com ela porque o seu processo de choque térmico é muito rápido e se finaliza o processo rapidão ali e qual o tempo nessa água não tem tempo na água só precisa criar porque aí se você falasse do rafael aí você está falando há quanto tempo aí eu acho que você está fazendo um sexto como esse daqui aí que acontece eu vou falar não usa ele dá dois minutos e às vezes você está usando um sexto que dá dois desses então se o tempo varia muito por questão da quantidade de batata que você vai colocar na sua na sua imersão beleza então essa variação vai de acordo com o seu processo de preparo ele depende da quantidade bom então é isso aí que é o ideal de você fazer o que eu faço o que eu fazia nesses processos de congelamento congelava pegar até um negócio aqui mesmo isso aqui mesmo a gente já colocava no freezer lá no 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 congelado congelado não é freezer mesmo né aí vai levar umas pedras de gelo desse tamanho aqui pegava várias pedras jogavam no tonel não tem que ele vai usar uns 50 litros de água aquele azul aí pegava um daquele só que era branco tá eu sempre gosto da coisa branca para mexer com comida uma coisa de outra cor não ou branco ou inox aí pegava as pedras jogavam lá dentro a bicha ficava gelada pra caceta aí colocava batata tchum a bicha dava um choque térmico na hora e como eu falei pra vocês eu nem sei se eu concluí mas o grande segredo tá aqui ó o choque térmico deu choque térmico na batata ela finaliza o processo de branqueamento que que acontece a batata estabiliza o amido dela ou seja ela não cozinha mais nada aquele amido só frita e ainda se for fazer o processo de escritura essa batata ficar com a casquinha mais crocante pelo lado de fora e por dentro não importa você vai ficar é o jeito que vai ficar importante ficar colocando pelo lado de fora porque poderá tem que ficar um porém pronto é só isso aí